Já vamos mostrar um pouquinho do painel aqui, um painel LCD, todo colorido, lindo, lindo mesmo esse painel aqui. E o pessoal tem algumas dúvidas, quais são as funções desse painel aqui. Então vamos explicar para o pessoal rapidinho, quais são as funções básicas desse painel aqui. Eu acho que o principal diferencial dele hoje é você baixar o aplicativo, que é o BRP Go, você baixa no teu celular, aí você vai conectar ele ao cabo, porque todo aparelho que tem essa tela já vem com USB. Já vem com USB. O acesso ao USB, que é aqui dentro. Que fica aí dentro. Isso, aqui dentro. Essa caixinha é muito legal, né? Muito legal. 100% vedada. Então você joga o celular ali, né? Tranca, não tem problema nenhum. E aí esse aplicativo que é o BRP Go, na realidade você consegue parear o aplicativo, não o celular. Sim. A tela do aplicativo, a tela do JetSki. É, isso é uma coisa importante para falar para a galera, né? Que você consegue parear o aplicativo na tela. Então não tem como parear o celular nele, né? Muitas pessoas pensam, ah, vou parear o celular ali e eu consigo mexer. Não, é só o aplicativo mesmo. Então na hora que você ligou o USB no celular, ele já pareia automático o aplicativo ali. E aí você consegue usar as funções do aplicativo nesse painel. Exatamente. Exatamente. Ele espelha o aplicativo. E não, se você tentar espelhar outra coisa, não vai dar certo, tá? E o legal do aplicativo é que ele tem um mapa, né? Ele tem um mapa, então você acessa esse mapa, você consegue salvar tuas rotas. Ele tem uma função ali que é o Go, ele vai a partir dali, ele vai começar a salvar a tua rota. E ele tem uma outra função que ele consegue gravar alguns pontos. Então, por exemplo, você vai em algum determinado lugar lá, você grava e nomeia esse ponto. Isso tudo vai estar salvo dentro do teu aplicativo, né? Isso é bem legal, né? E assim, não tem como atualizar esse mapa porque isso tem que ser atualizado pelo aplicativo, né? Então se houver uma atualização, quem tem que atualizar é a BRP pelo aplicativo, né? Exatamente. Então assim, é o que a gente estava falando ontem, né? Antes. Muita coisa é desenvolvida para os Estados Unidos lá, então é claro que lá o mapa vai ser muito mais completo do que aqui, né? Do que o nosso. Se a gente colocar o nosso mapa aqui na Babitonga, não vai mostrar tantas coisas igual... Principalmente pontos fixos, né? O que a gente reparou assim. Tu olha no mapa deles lá, tu vai em determinados pontos e marca onde tem ponto de abastecimento, onde tem restaurante, o nome das praias. Aqui ele ainda está um pouco pobre, digamos, de informações, né? Isso, mas não tem como a gente atualizar igual se fosse num GPS normal, né? Não tem como chamar alguém ter aqui e atualiza para a gente, né? Conforme o consumo, o aumento do consumo, com certeza vai mudar isso, né? Com certeza, acreditamos e esperamos que sejamos melhor assistidos. Eu acredito que para o próximo ano, acredito que isso vai ser melhorado. Como também aquela questão, dá para apariar o Navionics aqui? É, é, exatamente. Não dá. Não dá. A princípio não. A princípio não, né? Não de fábrica, talvez um hacker aí consiga fazer. É, o brasileiro dá um jeitinho, vai mexendo. Mas de fábrica não dá para apariar o Navionics, né? Então, quem sabe, ano que vem, eles melhorem isso, né? Então, como é o primeiro ano do lançamento desse painel, eu acredito que essas coisas vão melhorando, né? Vão melhorando, né? Então, como é o primeiro ano do lançamento desse painel, eu acredito que esse 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 painel